Olá, eu sou a Mayara, seja bem-vindo ao nosso delicioso Papo Semanal. A gente fala muito de sexo aqui, né? E você adora que eu sei. Mas hoje nós vamos variar um pouquinho sem sair do relacionamento. Vamos falar de romantismo. Você não precisa dar uma de exagerado e sair por aí procurando mil rosas roubadas. A gente traz um montão de lindas pétalas assim, para você impressionar na cama. Bom, meninos, que a gente adora ganhar rosas, vocês já estão ligados, né? Ou deveriam estar. Agora, imagina deitar nelas, então? É o sonho de qualquer mulher. E não é só para elas não, viu? Você que quer fazer seu gato derreter de amor por você, é só você semear essas delícias sobre a cama, o chão, a banheira. Não há quem resiste, né, gente? Além de ficar lindo e romântico, esse cheirinho deixa o ambiente mágico. As pétalas já vêm com o seu próprio aroma. Mas se você quiser, você pode usar o seu próprio perfume. Olha só, uma unidade como essa já dá para decorar muito bem o ambiente. Agora, se você quiser pirar mesmo e deixar ele ou ela de boca aberta, é só usar um montão e curtir a noite. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês em casa sintam muito prazer, tanto quanto eu, no meio dessas delícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.